Bom, meu trabalho com artefato está no quinto ano. Na realidade, é um trabalho que vem sendo um desenvolvimento, um amadurecimento. Acho que tanto da marca que, de certa forma, criou não uma ruptura com o passado, mas um diálogo e um entendimento que seria necessário introduzir um design autoral dentro de todo esse processo. Durante esses anos eu fui construindo. Lógico que no primeiro ano não tinha tanta relação, mas o pensamento desde o primeiro ano foi contínuo, que todos os móveis dialoguem entre si. Não existe uma relação de falar, ah, eu vou trabalhar algo e amanhã eu vou descartar. Então, eu realmente não trabalho bem essa relação do descarte. Eu prefiro trabalhar elementos que vão atravessar o tempo. Eu nem sei se é atemporal ou intemporal. E eu acho que o momento que a gente vive hoje, então, é algo que vai nos deixar uma lição e um entendimento de como é importante pensar num conceito que atravesse o tempo. O processo é interessante. O artefato foi assim, não é uma marca nova pra mim. Eu me relaciono com a marca pelo menos há 25 anos. Conheci a fábrica, conheço a família. Então, uma marca tradicional, e eu gosto muito da tradição, algumas pessoas pensam que tradição é caretice, eu acho que tradição é você realmente atravessar e entender ao longo do tempo e vivenciar e levar certas relações pro presente. me relacionar com diversos materiais e ora artesãos, ora a tecnologia avançada. E o que eu tentei introduzir no artefato, o artefato já tem como DNA dela esses elementos naturais. Eu acho que a necessidade de trabalhar a grande empresa com pequenos artesanos locais. Eu acho que essa vai ser a grande relação que a gente vai viver daqui pra frente com a indústria. Eu acho que dentro desse processo de desenvolvimento desses cinco anos, uma das coisas que eu procurei pautar é, justamente como eu falei, o diálogo, né? Não só o diálogo dos materiais, mas do público em si. E eu procurei, dentro desse processo de criação, pensar em diversas relações. Eu trouxe pra essa coleção três moods. Quando eu penso nos moods, não necessariamente existe uma conexão direta, mas é interessante como eles se encontram em algum momento. Nessa coleção, eu trouxe o Japaness, que veio de um livro do Arata Izozaki, que ele fala, que eu acho tão bonito, que ele diz que os prédios, que os objetos não são elementos mortos, sim relações diretas com a sociedade e com a história em um determinado momento. E a mesma coisa são os objetos. Não os prédios, mas os objetos. O que é mais importância do que esse momento pra se relacionar com o elemento da casa? Então, existe uma relação desse equilíbrio da arquitetura japonesa. Até que agora a gente tá vendo refletido no que é importante pra gente. Dentro dessa inspiração do Japão, do equilíbrio, do essencialismo, eu desenhei um sofá, que na realidade veio como inspiração direta dos tamancos japoneses, né? Aquela sensação das japonesas andarem como que flutuando, né? De uma forma diferente, delicada. E aí surgiu o sofá Jetta, que é um sofá muito preciso nas linhas. Ele tem essa economia oriental, que eu acho interessante, né? Parece que estão economizando energia pra fazer algo. E, de repente, quando você vê o resultado, você fala, como pode ser tão preciso? Como aquilo pode encaixar tão bem? Mas ainda nesse momento, porque é um sofá que vai servir de diversas formas. Ele pode ser um sofá pra living, ele se movimenta, então ele, na realidade, o estofado tá em corrediças e você tem uma bandeja encaixada. E você pode brincar com a modulação. Então ele pode virar uma chaise, ele pode servir como uma cama, ele é um sofá de living. Ele tá sempre organizado, sempre arrumado, acho que começa a relação com o Japão. Dentro desse mundo ainda japonês, tem uma mesa que a gente lançou e desenhou, que é a mesa tal. E que é um elemento que, pra mim, tem muito essa precisão oriental, né? São cortes, são tiras de um trabalho feito em granilite com ostras. Cada peça é única, né? Porque dentro dessa mistura, dentro dessa história, você realmente tem momentos onde essas conchas vão cair de uma forma diferente. Acho que essa é a beleza. Porque cria um elemento que, apesar de ser industrial, ele tem um caráter muito individual. Você vai ter uma e alguém vai ter uma outra, uma configuração diferente. O que é comum é a massa, a mistura, onde você tem duas cores, a canasal e o quioto, né? Que a gente batizou. Então, dentro desse aspecto, o que eu acho bonito nessa mesa, dentro da construção, é que existem milimetricamente rasgos entre essas três lâminas, que projetam sombras no chão. Então, como no Japão, né? Você tem muito essa relação da luz e da sombra. Onde você tem os painéis de papel de arroz. E aí você, e o japonês, tem muito essa relação entre o que tá acontecendo no fundo e o que tá acontecendo na frente. E essa é a ideia da mesa tal. Um outro mood que me inspirou muito foi, que eu chamei Food for Thought, que era um alimento não só pro corpo, mas um alimento pra alma, um alimento pro pensamento. Mas essas relações, elas vêm muito dos alimentos em si. Então, as cores dessa coleção, algumas inspirações vieram dos alimentos. Obviamente, eu pensei primeiro na relação com o alimento direto, né? E aí surgiu a Mesa Raiva. Que veio também de uma vontade de produzir algo com remanescente da fábrica, com... A artefato tem tudo de muita qualidade, né? A madeira é extrema qualidade, certificado, os tecidos são maravilhosos. E você vê muito retalho ou madeira remanescente. Então, a vontade agora, né? O que eu vou trabalhar também daqui pra frente, é a utilização desses elementos. Que são de primeiríssima qualidade, valem a pena ser trabalhados. E nesse caso, nessa mesa aqui, a Raiva, a gente trabalhou esses tijolinhos. Vieram, né? Dessa relação direta com uma colmeia. A montagem disso, a forma de articular, tanto no biombo, quanto na mesa. Então, eu acho que tem essa, primeiro, a vontade de realmente trabalhar com itens que poderiam ser de descarte. Como foi o caso até da mesa tal, onde a gente trouxe as ostras. E relacionar isso e surgir com um elemento de design. Dentro ainda dessa vontade de trabalhar com os alimentos, Aí, uma brincadeira, um momento lúdico, que foi a mesa toffee, né? Que eu acho que essa memória gustativa, memória afetiva, de realmente ter essa brincadeira, né? Com as balas. E aí surgiu essa mesa, que tem três tons. E um terceiro, que pra mim foi muito inspirador, foi uma exposição que eu vi do John Arp, na casa da Peggy Guggenheim. E tem uma das coisas que realmente me chamou a atenção, me deu vontade de trabalhar, foi o pensamento do Arp, né? Com relação a ele ter dito que, de certa forma, uma pintura, uma escultura, um objeto, deveriam ser anônimos. Que eles deveriam ser como as nuvens, como eu te falei, como o mar, como as montanhas. E que o homem deveria voltar pra natureza. E aí eu quis trazer pra essa coleção essa liberdade, que é a Chésar Arp. Como forma, ela tem o conforto, mas ela é um elemento livre, ele é um elemento solto, que é uma escultura. Alguns dizem que é a peça mais disruptiva da coleção, alguns amigos falam isso. E a ideia era essa mesmo, trazer um elemento que, de certa forma, pra uma marca como Artefato, em algum momento, poderia ser um pouco diferente. Uma peça que eu gosto muito dessa coleção é a mesa Eclipse. E eu gosto por várias razões. Eu acho que ela é uma peça que você não vai conseguir definir se ela é uma mesa de jantar, ela é uma mesa pra um hall de entrada, ela é uma mesa que pode servir pra um escritório. E eu acho que esse tipo de formato é muito interessante, porque te dá flexibilidade, te dá vontade e possibilidades olhando pro mobiliário. Agora, como peça em si, ela flerta com a escultura também, né? Porque, de certa forma, uma das pernas dessa mesa é um elemento mais primitivo, escultórico. E eu gosto muito também porque ela projeta as sombras. Então, de novo, não tá no mundo do japonês, que é a relação direta das sombras, mas ele se relaciona também. Eu acho que o nome dela, Eclipse, vem muito dessa relação com a sombra. E uma outra peça que eu acho interessante é a mesa que eu batizei de Onfalos, né? Onfalos é o umbigo, né? O centro do mundo. E ela também é uma forma arredondada, ligada a essa relação com a natureza, ao primitivo. Então, diziam que existia uma relação entre a terra e o céu, né? Então, obviamente, isso é um pouco poético, mas é o que me deu a vontade de relacionar essa chapa precisa, a tecnologia, com um elemento mais primitivo, uma relação com a natureza. Eu acho que essa relação que eu tenho com os moods, a forma como eu crio, é como eu enxergo naquele momento. E isso vem como um perfume, é uma leve inspiração que vai me nortear, né? Obviamente, não é tão rígido. Então, às vezes, quando a gente está criando uma peça, eu já não sei se aquilo está num mood ou no outro. Eu vejo que existem combinações, e eu acho que essa é a beleza. Então, eu acho que quando você termina o projeto, quando você vê a peça pronta, a hora de colocá-la dentro de um espaço, eu acho que é o momento que eu mais me identifico, mais gosto. Que aí todos esses moods se dissipam, e aí começa a relação entre tudo e todos, que é o grande diálogo que eu acho interessante. Não existe mais o que era dali, o que foi daqui, o que é do passado, o que é do presente, que é como eu acho que a gente deve se relacionar com a nossa casa, com os nossos objetos. A hora que você consegue conectar coisas que você já tem com coisas que você está adquirindo. Uma coleção passada com a presente. E dentro desse showroom, esse ano, eu procurei trazer uma fluidez para o espaço, acho que muito em função da questão escultórica, essa relação solta. A gente desenhou grandes tapetes que conectam livings e conectam todas essas histórias. Aí você vai passeando, vai caminhando, como se você estivesse no meio da natureza, de certa forma. Não existe uma rigidez espacial, existe um grande abraço, que é algo que a gente não está conseguindo dar nesse momento, mas que é a vontade que a gente trouxe para esse espaço. De qualquer ângulo que você resolva visualizar, você vai ver as peças distribuídas de uma forma muito interessante e se relacionando. Essa foi a ideia para esse ano, para essa coleção 2020. e se inscreva no canal. Obrigado.